Este é um momento muito importante de encerramento do ano letivo de 2023, momento de fazer um balanço dos avanços da educação pública no Estado do Pará e apontar o ano de 2024 de muitos avanços, de concretizar a estratégia da rede física do Estado com mais investimento, valorização dos nossos servidores, construção de um ambiente pedagógico cada vez mais motivador para a redução da invasão escolar, gerando meritocracia para que os nossos alunos que estejam com as melhores notas possam ser reconhecidos e valorizados por estas conquistas. E, claro, o Estado inovando, inovando com a educação ambiental, inovando com o centro de educação bilingüe para formar jovens e professores que estejam qualificados e capacitados para grandes e novas lideranças para a COP quando estaremos recebendo o mundo e, claro, exigindo daqueles que aqui estarão participando que possam ter domínio de uma segunda língua da estratégia receptiva para o nosso Estado.